Paleta bovina, desse jeito aí? Então bora que esse é o vídeo de hoje! E aqui pessoal, uma belíssima peça de paleta, essa daqui é a Angus e eu realmente recomendo para esse preparo na churrasqueira que seja uma carne de extrema qualidade, não necessariamente que seja Angus, mas sim que seja uma carne de excelente qualidade. Essa gordura estava bem alta, então eu vou dar aqui uma quadriculada, isso vai ajudar a derreter, a assar melhor essa gordura aí. Pessoal, eu estou temperando aqui com sal de parrilha e eu coloco de todos os lados da carne. E aqui, braseiro de médio para forte, eu vou dourar bem de todos os lados até ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. Aqui eu vou ir casqueirando, vou ir tirando essas lascas e voltando lá para a churrasqueira. Pessoal, esse corte também é conhecido como shoulder, é daí que sai o corte chamado flat iron, que basicamente seria dividir a peça ao meio, retirando essa membrana que ela tem bem no meio. Mas no caso hoje, eu preferi fazer ela inteira no espeto, desse jeito aí que eu mostrei para vocês. É uma carne extremamente macia, muito suculenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! E aí